Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, iniciando aí mais um vídeo no canal, gente, o vídeo de hoje vai ser comprinhas no mês, tá? Vou no mercado comprar algumas coisas no dia de hoje que faltaram no vídeo de ontem, como assim, Márcia? Bom, eu comecei o vídeo ontem à noite, mas eu comprei em dois mercados diferentes esse mês e também gravei em dois dias diferentes. Ontem a gente tinha pouco tempo, a gente tinha menos de uma hora pra ir no mercado, então a gente foi buscar lá só o necessário até pra ajudar no dia de ontem, né? Que eu tinha que fazer janta, não tinha arroz, não tinha carne, então a gente foi correndo, não tinha leite, então algumas coisinhas que eu tinha urgência a gente foi buscar ontem. O que deu pra buscar ontem a gente pegou. E hoje, gente, meio dia, a gente foi em outro mercado comprar o restante das coisas, então por isso que vai ser dois mercados diferentes, né? Em dois dias diferentes. Então, já vou pedir pra você deixar o seu gostei aí no início do vídeo, que me ajuda demais, né? Pro YouTube divulgar meu canal. Também me siga aí no Instagram, que por lá eu tô sempre interagindo com vocês. E é isso, meus amores. Bora pra esse vídeo. Como você sabe, eu gosto de pegar oferta. Então, deixa eu ver qual que é o macarrão que tá em oferta. Viviana, 3,25. A Diana tá 3,9. Aí, é essa mesmo. Vamos lá. E aí, filha. Vamos levar. Vamos pegar a maionese. Vou pegar isso aqui que eu gosto de usar, que é 2,9. Vamos levar uns 3 pacotes. Ó o milho, esse aqui tá 2,49. Olha o pacotinho da 3,59. E 3,29 esse aqui, que é o da Pugini. Então, vamos levar da Uderiche. Ah, mas esse aqui é seleta. Olha esse aqui. Gente, agora molho de tomate. Esse aqui, estela de ouro. Tá 1,45, mas eu não gosto. Ó. Porque ele é uma água braba, sabe? Eu não acho bom, não. Aí, Cajamar, 1,59. Eu gosto bastante. 1,98 ali, o da Uderiche. E o da Quero. Também é bom. 1,89. Mas então, vamos levar. Cajamar. Vou levar 5 pacotinhos. Vamos pegar uma margarina. Ó, gente. Da Vigor, 7,55. Delícia, 7,25. Filha, fica do ladinho aqui. A Primor, 7,49. 6,99. Gloriana, 6,99. E Qualy, 6,15. Vou levar. Ah, essa aqui que é 6,15. É que lá é bom. Vou pegar essa aqui. Vamos pegar essa aqui. Arroz, temos 19,90. Namorado, parborizado. 18,25. O da Blue e Ville. Aí, Maninho, 16. Da Camil, 24. Namorado, normal. 20, com 99. E o Tordilho, 17. E o Tio João, 28. Aí, depois, tem esse roscato aqui, que tá todo 16. E, gente, a promoção é do Maninho, ó. E eu já usei. É bem bom. Vou levar ele, tá? 14,99. O açúcar tá 4,35. 4,59. Esse aqui da Gasparin. E Calavelas, 4,69. E esse aqui é o União, 4,35. Então, vai ele. Fermento. Flashman, 3,10. Esse aqui de 200 gramas, 5,39. O Royal, 100 gramas, 2,49. É uma Royal, né? A gente pegou o azul, né? Muito bom. Muito bom. Parece que tem até maciante nesse aqui. 14,59. Gente, super indico, tá? Compre e depois vocês me digam aí. Bota lá embaixo, filha. Vou levar o de coco, que tá 2,39. Põe aí, mano. Calma. Água sanitária, gente, ó. 5,45. 4,99. Aquele da gota. Esse aqui é da água. A água fast. Acho que é assim que se fala. Vou levar esse aqui, ó. Tá 4,99. Não. Vou levar o de girando o sol também. 5,49. Ah, e suco eu vou levar esse aqui da... Da Gloop, que é muito bom. O sangue tá 99 centavos. Esse tá 69. Ó, o Léo gosta, filha. Ó, o Nescau 7,99. E com 550 gramas. LG, 4,75. Cento por quinto. Tá tirou o 4,59. Acho que é isso. Os preços dos leites. E o ninho tá 4,99. Ah, o selo é desnatado. E o normal tá quanto? É, 4,99. É lá uma caixinha de ninho. Vai ter que descer agora, Léo. Põe pra trás. Gente, ó. Vou pegar pra lá esse aqui, chocolate. Que tá 10,69. Porque ela não gosta do Nescau. Ó, gente. Eu vou levar de... Bandeja hoje. Porque o peso tá 20... O quilo 23,95. Tá bom o preço. Vou pegar duas bandejas. Porque eu não quero entrar na fila. Vou pegar daqui mesmo. Ó. Aí eu vou levar assim também. Tá 8,29. O pacotinho. Que vem 700 gramas, tá? Aí eu vou levar uns dois. Assim. Tá resfriado. Tá bem bom. Então ta vem meater. Vai te ver. Tocass, tá. Tá bem. Tocass, tá? Tocass, tô? Tocass, tô? O pho. O pho. O pho. O que é que é que ele vira quando ele deslizou? O que é que ele vem quando ele deslizou? O que é que ele vai continuar? Bom gente, então aqui foi uma parte do rancho, amanhã a gente mostra o resto, a gente foi correndo porque hoje não daria tempo, meu esposo tem uma reunião lá na igreja agora às sete e meia, nós tínhamos só uma hora de intervalo para poder ir no mercado, e como está faltando algumas coisinhas aqui, eu não quis ir no mercadinho aqui perto, pagar mais caro, então a gente resolveu ir lá hoje pegar o que a gente podia pegar rapidão assim, para suprir aqui as faltas de hoje, e aí amanhã a gente volta de repente ao meio dia no outro, aí lá no macro atacado, para pegar o restante, tá? Então o que eu peguei hoje aqui, ó, foi o pão Farias, eu vou deixar os preços na tela gente, porque eu não consigo aqui, eu estou sem a nota, foi o pão Farias, ó, peguei do macarrão da Diana, tá? Um parafuso e um apene, eu tenho uns dois ou três pacotes ainda ali na dispensa, então eu peguei só dois, ó, peguei um fermento royal, uma lata de milho, que eu não uso muito gente, mas às vezes eu quero fazer um bolo, então eu gosto de ter, aí peguei uns sucos aqui, tá? Da Gloop, três sachês de maionese da Alderiche, ó, cinco molhos de tomate da Cajamar, aí peguei temperinhos verdes, ó, estão tão lindos, olha isso, aí peguei temperinho verde e também pegamos uma couve, ó, quero ver se eu faço uns sucos, né, para tomar em jejum, o suco verde, tá? Que eu estou sentindo falta. Aí peguei o Nescau aqui, ó, 550 gramas, eu gosto de comprar com sachê, que é mais barato, tá gente? Gente, o pote eu tenho em casa, então eu só recoloco. Chocolate para a Lara, dois Limpol, gente, esse sabão que eu comprei no vlog passado, acho que foi, que eu mostrei para vocês que eu nunca tinha usado, pensa no sabão bom. Hoje o meu esposo estava estendendo a roupa lá em cima, ele disse, Márcia, tu usou o maciante? Eu disse, não. Ele, nossa, que perfume na roupa, então, gente, experimentem e vocês me digam depois, ele é barato e muito bom. Bom, pegamos aqui batata, eu queria rosa, mas meu marido pegou branca, eu não gosto da batata branca, mas, nossa, que batata cara, R$13,00. Não sei por que ele pegou essa batata aqui, gente, eu gosto de pegar a rosa. Hum, essa aqui eu acho muito aguada, mas ok, né? Graças a Deus pela batata. Ó, peguei um quilo de ketchup, eu gosto de comprar também assim para repor, né, que sai mais barato, e um de mostarda. Duas bandejinhas de iogurte da Pia, ali eu peguei, ó, o da Girando o Sol, água sanitária. Aí aqui eu peguei duas bandejas de lasanha, para fazer agora de noite. Um pote de margarina doriana. Aí eu peguei também duas, ó, duas bandejas de coxa. Assim, que estava super em conta o valor. Vamos por aqui, senão eu me perco. Aí eu peguei dois quilos de açúcar, que em casa a gente usa muito pouco açúcar, gente, porque eu não tomo café doce. Então é só para quando tem que fazer um pão, e eu boto um pouquinho também, ou para alguma receitinha. Aí pegamos cinco quilos de arroz, que é o que estava em falta. Uma caixa de leitininho, estava bem bom o preço também. Aí uma bandeja de ovos, tá? E aí a carne eu mostrei para vocês, tá? Peguei duas bandejinhas, aí minha esposa até falou no carro para mim, ah, eu não gosto de comprar de bandeja que é mais caro. Mas hoje estava em oferta. Estava 23,95 o quilo, e estava muito bonita ela. Então, por isso que eu peguei. Também não sou muito de comprar assim. Ó, eu peguei quatro bife empanado. Peguei da Le Bon, tá? Aí eu peguei um presunto e um bacon. Ó, eu peguei um bacon que estava sem aqui em casa. E peguei também as tirinhas de calabresa, tá? Que eu gosto de botar no feijão. As comprinhas de hoje foram essas, tá? Aí amanhã vocês verão a finalização das nossas compras do mês, tá bom? Então, até amanhã, pessoal. Tchau. 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 Hoje eu vou pegar um Que eu quero experimentar muito Cadê? Ó Sabor da fazenda, tá? 19,82 Gente, mas é que eu tenho Muita vontade de experimentar, eu nunca achava Então vai esse aqui hoje Ó, vamos pegar, tá em barata, hein? Tem promoção, 2,99 Tá em oferta, ó, vamos levar duas caixinhas Então aproveitar Geralmente a gente paga mais, esse aqui é o da Brigita, Brigita Sei lá, como se fala? Brigita 2,99 Não podemos esquecer de levar Nosso cafezinho, gente, então vamos lá Vamos levar 5 desse Que é o cappuccino clássico Tu quer o baunilha? Uns dois, né? Só tem, ah, esse aqui é canela, ó Vou levar 5 desse 1,12 Levar creme de leite Tá 2,37 Então, vamos levar 3 Ó, o creme de leite Da lativida Da lativida Da 2,52 E depois temos O piracanjuba Tá 4,55 Não tá focando Tô longe Tem umas caixas aqui na frente Da Nestlé E piracanjuba, gente Não, o preço não tá aqui Eu vou levar aquele ali mesmo Que eu já peguei Ó, leite condensado A gente tem o mococa Que tá 3,62 Ah, vou levar mais 2 caixas, gente É muito bom Super Ui Super recomendo Esse mococa, tá? Depois o piracanjuba 4,68 E o moça Tá 7,87 Nós vamos levar Esse aqui Gente, aqui Nos cremes dentais É muitos Então eu vou Só mostrar pra vocês O que eu realmente Vou levar, tá bom? Ó, gente Eu vou levar Esse aqui Carvão ativo Tá 5,62 E aí eu vou levar Esse aqui Pra close up 3,16 Gente, eu vou pegar Uns prendedores Ó, tá 2,15 Amor, pega ali Uns 3 pacotes Por favor Porque tá precisando Muito lá em casa Ó, 3 pacotinhos Vou levar a esponja A condor Não tem o valor, né? Vamos levar a famosinha Isso aqui mesmo 3,99 Porque a Lara leva Assim pra escola, né? Esse aqui? É, é fruc, né? Que tá ali Esse aqui, ó Mais barato Quantos vem aí? Dois Que tá ali Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E a outra eu uso pra lavar banheiro. Coisas assim. Ó, tem bastante coisinha útil. E aqui desse lado também tem bastante coisa interessante. Olha essa chaleira, gente. Coisa mais linda. 80 reais. Sonho de consumo essa chaleira. É, fica linda no fogão. Ó. Bastante coisa legal. Olha esse cestinho, que amor. Ó, as garrafas térmicas. A roupilha tá em promoção. 19,99. Tá super barato. Ó a promoção da garrafa térmica, amor. 19 reais. É, né? São lindas. Ó, as cuias. Bastante coisa legal. Tem uma coisa aqui que eu precisava. Só que agora eu não tô lembrando o que que é. Que eu vi aqui, eu acho. Era uma... Acho que era uma faca. Ali, ó. Faca de cortar... Pão. Pão. Mas eu quero uma faca bonitinha. Que só tem preta, né? É, são todas pretas. Aí eu vou esperar pra comprar uma mais bonitinha. Que eu não tenho. Quanto, amor? Show de bola. Aí aqui tem mais coisas, ó, gente. Preciso comprar prato raso. Que eu não tenho. Ó, que lindas essas xícaras. Top, né? Muito show. E aqui do outro lado, é roupa de cama. Que eu também amo olhar. Olha. Coxa Queen, 94. Tá bom o preço, hein? 94 reais. Que lindas. Mas eu acho que 94... Essas aqui. Essas aqui são mais caras. Ó. Não só o de casal, 25. O preço tá ótimo. Bastante coisinha top. E aí, vamos lá. Hey, I wish you could see yourself. Just sitting there on my chair. Bom, gente, hoje eu busquei, então, mais esse pouquinho aqui de coisas, né? Mais pra completar a nossa compra de ontem. Aí, eu vou mostrar pra vocês, então, a parte das carnes. Eu peguei essa bandejinha, tá? De linguiça. R$ 8,90 a bandeja. Aí, eu peguei duas lasanhas também, tá? Eu vou ficar deixando o precinho pra vocês na tela. Aí, peguei mais 5 quilos de arroz, né? Que eu falei pra vocês que eu iria pegar. Gente, peguei tomate, ó. Paguei R$ 6,75 no tomate. Tava o preço do quilo R$ 5,23, tá? Alface, aqui pertinho de casa, alface, gente, tá R$ 5,1 quebrado. Lá, tava R$ 1,75. Acho que era R$ 1,75. R$ 1,70 é alguma coisa, tá? Então, imagina, super barato. Repolho, peguei o repolho, tava R$ 2,91 o quilo, tá? Pegamos cebola também. Tava R$ 2,45 o quilo. Aí, eu peguei dois pacotes de saco de lixo de 100 litros. Que vem 5 unidades em cada pacotinho. Esponja, tá? Aí, eu peguei da Scott Bright. Peguei três, ó, pacotinhos de prendedores. Que isso aqui nunca tem, né? Aí, também peguei, ó, creme dental. Closeup. Closeup? Closeup. Da Closeup. E essa aqui, pros meus filhos. E peguei essa aqui de carvão ativado pra mim e pro meu esposo, tá? Um filtro de café, já pego dois, mas resolvi pegar só um, tá? E aí, trouxe também meus cafezinhos que eu amo de paixão, tá? Das Três Corações. Aí, peguei cinco, cappuccino clássico. Cinco, cappuccino com canela. E dois com baunilha, tá? Aí, peguei pro lanche da Lara. Aí, um snack de calabresa, um snack de queijo. Aí, tinha um de churrasco que ela já levou pra escola. Também peguei duas bolachinhas. Aí, uma também o Léo já levou. E quatro wafer, tá? Dois de chocolate e dois de morango. Também peguei essa bolachinha aqui da Zezé Folhada, que a Lara ama comer. Um quilo de sabão e pó. Peguei mais um, né, gente? Tava em oferta e eu gasto muito aqui com a roupa do marido, né? Que é uma roupa muito suja de marcenaria. Então, eu peguei mais um. E até pra lavar o pátio ali, onde as cadelas ficam. Dois leite condensado da Mococa. Tava ótimo o valor. Três creme de leite. Três creme de leite da Terra Viva. E esse café, gente, faz tempo que eu quero provar, experimentar. Eu vejo falar muito que ele é maravilhoso. Mas eu nunca cheguei aqui na minha cidade. E hoje tive o privilégio de encontrar. Ele tá bem mais caro, né? Que os normais que eu costumo levar. O que eu trago sempre é do Iguaçu. E do Iguaçu tava, acho que em torno de 15 e pouco. E esse, 19. Mas eu peguei esse aqui mesmo, porque eu tô louca pra experimentar. Então, diz assim, café fresquinho direto do produtor. Vamos ver, depois eu conto pra vocês, tá bom? Aí comprei um fardinho de Guaranazinho, gente. Porque tava saindo a 90 e poucos centavos cada um. E o todinho que eu sempre pego pra ela tava... Eu sempre pagava 89 centavos. Tá saindo a 1,19. Então, dessa vez eu trouxe Guaranazinho, tá? E ele é da Antártica, tá? E aqui vem 3, 6, 9, 12. Já ajuda também aí na merenda dela. Trouxe um litro de azeite, que eu achei caríssimo, gente. Como tá caro o azeite? Comenta aí pra mim se vocês também tão pagando caro no azeite na cidade de vocês. O mais barato tava saindo a 9 reais e alguma coisa. Muito caro. Tem um que eu recém abri. Então, eu trouxe só mais um, tá? E também, gente, trouxe azeite de oliva, que fazia tempo que eu tava sem. Que também tava super barato. Então, eu trouxe, né? Pra salada não tem nada melhor. E mais um vinagre. Eu lembro... Acho que eu não peguei vinagre ontem, porque eu não tinha acabado de pegar aqui na... Aqui no mercado, perto de casa. Então, eu tenho um ali bem cheinho. Aí, eu trouxe mais um. Porque como eu uso nas misturinhas, uso pra limpar o chão. Então, o vinagre aqui em casa tem que sempre ter dois ou três, né? Então, o vinagre também. Aí, eu vou deixar a fotinho pra vocês aqui. Quanto que deu. Porque o marido esqueceu e levou com ele as notas. Eu vou pedir pra ele me mandar agora as duas fotinhos da nota de ontem. E uma da nota de hoje, tá? Aí, eu vou colocar agora aqui na tela. Gente, peguei as notinhas aqui. Meu esposo passou aqui em casa rapidinho. E aí, eu já peguei as notas, tá? A de ontem deu 374,97, tá? Isso aqui foi no mercado local da minha cidade. Então, deu esse valor aqui. Aí, a de hoje... Eu comprei num atacado, macro atacado regional, tá? Que é o Crolof, tá? Ó. Então, a de hoje deu... Ah, ele me deu a nota errada. Olha aí. Essa com nove e com doze aqui não é o total. Essa aqui foi mais uma lasanha que a gente pegou depois. Mas, gente, eu vou deixar aqui aparecendo a fotinho, tá? Que eu vou pedir pra ele me mandar. Porque ele acabou me dando a nota errada. Do macro atacado Crolof de hoje, tá bom? Aí, eu vou deixar aqui fixado agora aqui do ladinho aqui. Quanto que deu hoje, tá bom? E aí, assim, gente. Carne... Deixa eu virar aqui pra conversar com vocês. Aí, assim. Carne, gente. Eu costumo comprar pra semana. Eu não gosto de ficar com carne congelada por muito tempo no freezer, tá? Então, eu comprei... O que eu comprei aqui ontem e hoje foi pra essa semana. E aí, toda semana a gente vai buscando mais, tá? O que eu achei das compras esse mês? Gente, eu tinha muita coisa ainda em casa. Muita coisa não, mas tinha algumas coisinhas. Produto de limpeza mesmo. Eu não precisei comprar quase nada. Porque tinha. Eu vinha pegando ali a bolsa aqui no mercado na esquina. Bom, o que eu achei desse mês? Eu fiquei apavorada, gente. Com o valor das coisas. Eu fiquei assim, ó. Foi um aumento bem significativo esse mês. No preço das mercadorias. Em torno aí de uns 30%. Eu e meu esposo, a gente vinha conversando no carro. E a gente mais ou menos calculou, né? Porque coisas que eu lembro, assim. Que nem o todinho, era 80 e poucos centavos. Tava 1,19. Café, a gente pagou em torno de 13 reais. Tava ali 17, 19. O arroz, a gente pagou 12 e pouco, gente. Tava 17, o mais barato. Então, assim. Eu notei bastante aumento esse mês aí. Teve uma infração bem grande. Comenta aqui pra mim se você também notou aí na tua cidade. Aqui eu notei esse baita reajuste aí no preço das mercadorias no mercado. Tá? Pela hora da morte, né? O preço das coisas. Bom, gente. Que o Senhor venha multiplicar o alimento aqui na minha casa. Que venha multiplicar o alimento na sua casa, né? Que não venha deixar faltar nada na mesa do órfão, da viúva. Porque assim, gente. Quando a gente deposita nossas coisas nas mãos do Senhor. Aquilo que é pouco, Ele faz ser muito. Aquilo que parece que vai faltar, Deus multiplica. Então, que Deus venha trazer providência pra sua casa, né? De repente, você tá aí passando alguma necessidade. Gente, eu vou dar um conselho pra você. Que já aconteceu comigo, né? Quem aí nunca passou um aperto? Já passei várias vezes alguns apertos aí. E assim. Muitas vezes tava lá eu num aperto no deserto, na prova, né? Com as coisas bem reduzidas em casa. E aí, gente. O que eu fazia? Eu ia orar. Eu ia expor pra Deus a minha dificuldade. A Bíblia fala que a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Aí eu ia pros pés daquele que é dono da prata, do ouro, né? Pra aquele que pode e vai sempre suprir as nossas necessidades. E a Bíblia também diz pra gente ser fiel no pouco. Que suprir muito Deus vai nos colocar. Então, gente, não esqueça de ser fiel com Deus no pouco, né? No muito. Ser fiel em todos os momentos, tá? Que ele vai fazer aí você prosperar grandemente, né? E não vai lhe faltar nada. Bom, então é isso. Então, esse foi o vídeo, tá? Das compras do mês. Eu vou fechar esse vídeo agora. E vou abrir um outro vídeo. Organizando ali. Porque eu acho que eu vou trocar. Tava pensando agora aqui. Eu vou trocar de armário, tá? Porque tá muito apertadinho ali. Eu vou fazer um mesh. Que eu acredito que vai ficar muito melhor. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o gostei. Que ajuda demais o YouTube a divulgar meu canal. Também se inscreva aqui. Se você passou pelo conteúdo. Vem fazer parte do canal e da família. Gente, me segue no Instagram. Que por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Então, gente. Um super beijo, tá? Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.